Quem olha para estas peças não imagina que elas foram feitas com material descartado pela indústria de confecção. Em 1996, a artesã Sônia Vasconcelos deixou o emprego de bancária para se dedicar ao projeto Se Arrecicla. A iniciativa gera emprego e renda para aproximadamente 200 pessoas em Uberlândia. Eu era uma funcionária concursada do Banco do Brasil, eu era uma executiva bem sucedida e eu já tinha criado os meus filhos, eu achei que eu tinha que fazer a partir daquele momento aquilo que eu sabia fazer e que eu gostava de fazer, pelo prazer de fazer. Meus filhos já eram adultos, né? E eu pedi demissão do banco e fui para o Mato Grosso para trabalhar com artesanato. O Centro de Incubação e Empreendimento Popular Solidário é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da UFO. Aqui são produzidas mensalmente cerca de 1.500 peças artesanais, uma oportunidade de aprendizado e renda para a Maria Helena, a mais antiga do grupo. Eu nunca tinha feito, aí eu vim o primeiro dia e gostei, fui ficando, cada dia aprendendo coisa nova, amizade nova e fui ficando. Hoje é fonte de renda e conhecimento para a senhora? Isso, uma coisa concilia a outra. A matéria-prima é doada por confecções da cidade, o que antes viraria lixo se transforma em colares, broches, bolsas e outros produtos. De olho no mercado, as artesãs recebem, além do apoio da UFO, a ajuda do SEBRAE e de empresas da cidade. Sem a universidade era impossível, porque o Berlândia não é uma... o Triângulo Mineiro não tem uma tradição de artesanato. O Berlândia não tem um artesanato que você olhe e conheça, que é a cara de Berlândia. Então, era um começo. E a universidade, pelo respeito que ela tem, a gente atrelou o respeito que a universidade tem ao trabalho que a gente ia desenvolver para poder fazer jus ao nome que estava nos ajudando. Uma vez por semana, Sônia se reúne com artesãos para ensinar cerca de 60 tipos de técnicas artesanais, entre crochê, bordado, tricô, cestaria e tecelagem. O espaço é aberto para quem quiser participar. E o mais importante, aqui são aprendizes trocando experiências com outros aprendizes. Como eu trabalho só com material de reaproveitamento, o que me chamou a atenção foi isso. E depois, a colaboração, a união do grupo, isso me fortaleceu para que eu continuasse aqui. E assim, o projeto da Sônia é um projeto que tem uma visão de futuro, não só de presente, né? A oficina é livre. Toda quarta-feira, das 14h às 17h, a porta está aberta.